Música A pesca irregular na costa brasileira tem preocupado o setor pesqueiro e esse problema foi discutido na reunião da Comissão Nacional da CNA dedicada ao setor. O encontro foi nessa terça-feira em Brasília. Representantes da Marinha do Brasil participaram do encontro e destacaram o trabalho realizado para coibir a pesca legal na zona econômica exclusiva do país. Nós coibimos a presença de pesqueiros estrangeiros à pesca ilegal trabalhando junto com a Secretaria da Pesca fazendo a patrulha naval, patrulha naval dentro da nossa conhecida Amazônia Azul. O comandante da Marinha ressaltou ainda a importância da participação dos pescadores brasileiros para coibir e evitar que recursos do Brasil sejam levados para outros países. Nós precisamos da participação dos pescadores, dos brasileiros que estão nessa zona que é o Brasil. Então, se algum pescador observa ou tem informações sobre barcos pesqueiros estrangeiros pescando ilicitamente, denunciem. Obrigado.